Eu vou continuar falando de IPTU, o Paulo Milha está chegando. Aqui em Florianópolis tem duas datas para pagar com 20% de desconto, e hoje vem-se a primeira. E a outra, quando é que é, Paulo Milha? Traz as informações para a gente, por favor. Marcia, só reforçando então, né, quem está aí com alguma pendência com a Prefeitura, mas quer pagar com desconto, o IPTU aí com desconto de 20%, tem até hoje, viu? Mas quem não tem nenhum tipo de dívida com a Prefeitura até o dia 30 de outubro do ano passado, vai poder pagar ainda com esse desconto de 20% até o dia 20 de janeiro. Então tem essas duas datas, né? Hoje, para quem por acaso tem algum débito com a Prefeitura, consegue pagar com 20% em cota única, né, pagando IPTU à vista. Já para quem está adimplente, né, ou seja, não tem nenhuma dívida até o dia 30 de outubro do ano passado, não deve nada para a Prefeitura até essa data, pode pagar com desconto de 20% até o dia 20 de janeiro. Mas tem outras datas com desconto, a gente vai colocar aí na tela, viu, Marcia? Porque o maior desconto, claro, é o dia 20% de desconto, né? Como eu falei ali, explicando ali, até o dia 5 de janeiro, hoje vence essa cota única, ou então até dia 20, se você não tiver nenhuma data, nenhuma dívida com a Prefeitura. Para pagamento em cota única com 10% de desconto, pagamento até o dia 6 de fevereiro, tá, gente? E daí, quem perder essa data, ainda tem a chance de pagar em cota única, mas com desconto daí um pouquinho menor, de 5% até o dia 6 de março. Vale lembrar também, viu, Marcia, quem quiser fazer o pagamento parcelado do IPTU aqui em Florianópolis, aí não tem desconto, né, tem a opção de parcelar em 10 vezes. Lá no carnê do IPTU, que foi entregue nas casas, tem aí até a terceira prestação. A partir daí, então, tem que baixar lá no site da Prefeitura, a gente até vai colocar o site aí certinho, que é o pmf.sc.gov.br barra serviços. Então, nesse site você consegue baixar as guias, todas as guias do IPTU para pagamento parcelado. É uma outra informação importante da taxa de lixo aqui em Florianópolis, né, que ela vem anexada também com o carnê do IPTU, e a taxa de lixo não tem desconto daí, viu, gente? Então, vem-se em março a taxa de lixo, você pode pagar em cota única, sem desconto também, ou então fazer o parcelamento desse débito. Por conta das chuvas, a Prefeitura de Florianópolis também está alertando os contribuintes que houve um pequeno atraso na distribuição dos carnês do IPTU. Então, quem não recebeu, acessa o site aí que a gente colocou na tela para poder retirar as guias, retirar o carnê do IPTU, ou então procurar o ProCidadão para poder fazer a impressão desse carnê. Outro município aqui da Grande Florianópolis, que já divulgou também as informações do IPTU, é São José, que fica bem do ladinho aqui, viu? Também em São José tem um desconto ali, em São José o prazo é um pouquinho maior, pagamento com desconto de 15% em cota única, vai até o dia 13 de fevereiro. Já quem não tem nenhuma dívida com a Prefeitura ali de São José, até o dia 23 de novembro de 2022, não tem nenhum débito, vai ter ainda mais um descontinho aí, viu, 5% de desconto. Então, no total ali, 20% de desconto para quem tiver adimplente. Em São José dá para parcelar o IPTU em 11 vezes, também está à disposição aí todo o serviço que a gente vai colocar aí no site da Prefeitura, que é sãojose.sc.gov.br. Só informar o CPF, o CNPJ ou a inscrição do imóvel ali que consegue baixar. Também há a possibilidade de receber os boletos ali, o carnê, pelo WhatsApp, que é o 48-988-14-1815. 9-8-8-14-1815 para receber os boletos. Tem também desconto para quem perder esse prazo ali, né? Tem todas as informações também ali no site. Uma novidade em São José também, que é bem bacana, viu, Márcia? Foi aprovado lá, que é a isenção do IPTU por até 5 anos para idosos, quem recebe auxílio-doença. Então, tem uma lei aprovada lá, que é o seguinte, ó, aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílio-doença, que recebem esse benefício há mais de um ano, e que tenham idade igual ou superior a 60 anos, vão ter aí isenção do IPTU. Tem que procurar a prefeitura também, dá para se informar ali nesse telefone que eu passei, para poder ter essa informação certinho, vai ter isenção ali do imposto, né, por 5 anos. Outras prefeituras aqui da região ainda não divulgaram com relação ao pagamento dos tributos. Aí, cada prefeitura, cada cidade tem uma data diferente, então tem que ficar prestando atenção na divulgação dessas datas por parte da prefeitura. Lembrando que o IPTU, né, Márcia, é o imposto de maior volume que as prefeituras têm para poder fazer o investimento na cidade. Então, é o maior bolo, né, a maior fatia do imposto aí que as prefeituras recebem para poder executar as obras e os serviços públicos em cada município, Márcia. Tá, importantíssimas informações que Paulo divide com a gente. Lembrando aqui, né, Paulo Miller, que os especialistas na área de economia sempre dizem que se a pessoa tem o dinheirinho, paga à vista, que vale a pena. Esse desconto é muito bom, não há aplicação nenhuma que vai dar esse dinheiro se você deixar o dinheirinho ali parado. Então, vai lá e aproveita esses descontos que estão sendo oferecidos. Sou eu que estou dizendo isso não, são os especialistas. Valeu, Paulo Miller, obrigada pelas informações, obrigada pela participação. Hora da participação do Telespectador 991015028.